Fazia muito tempo que não comíamos comida coreana, então fomos em um restaurante típico do Bom Retiro. Gente, esse aqui é ovo, esse aqui é nabo, esse aqui é cebola, aquilo lá é alga, isso aqui é kimchi, que vocês já conhecem. Samjang, que é feito daquela coisa de soja. Ela trouxe putinha pra gente! Ela trouxe putinha pra gente também, e esse aqui é feito de nabo. No putinha, colocamos cebolinha ou kimchi, farinha, ovo, água, misturamos e fritamos. É como se fosse uma panqueca coreana, só que bem crocante. Como dá pra ver lá na frente, estávamos em um churrasco, e isso aqui é alga marinada na pimenta. Do jeito que eu tô comendo agora, parece que eu não como faz tempo. Olha essa minha boca! Porque é um pouquinho mais pequeno, mas ovo que eu tenho aqui é, mas eu vou pegar um logo temperado. É um logo bem leite, doze, mas eu vou pegar um logo temperado. É um logo bem leite, doze em beijos. Tem uma coisa legal da cultura coreana Que a gente não come o último pedaço da comida É um jeito de dizer Eu tô deixando essa última comida pra você Então quem quiser comer, pode comer Pode ficar à vontade pra comer Se você for ver na minha mesa agora Eu deixei um ovo sobrando E um pedaço de panqueca sobrando também Olha aqui Ovo e panqueca A gente não comeu E eu achei legal que nesse restaurante Porque quando você coloca oxigênio Você tem mais fogo E eles conectaram todos os fogõezinhos No ar-condicionado, olha ali